Bom torcedor, na verdade, sinceramente, eu queria começar esse vídeo aqui dando uma boa notícia pra vocês que o Luxemburgo não faz mais parte do Palmeiras, que ele acabou de ser demitido e por justa causa ainda porque é inacreditável, inacreditável o Palmeiras ter perdido por 2x0 por 2x0 do clube do São Paulo dirigido pelo Diniz Ah, não é um absurdo não, porque é um clássico, eu acompanho o São Paulo acompanho também algumas mídias que fazem pós-jogos, principalmente o Barolo, eu acompanho muito o canal dele e eu vejo ele querendo enforcar o Fernando Diniz quantas e quantas vezes nós tomamos nó tático do Fernando Diniz, gente, o que é isso? o Palmeiras que construiu esse tabu aí contra o São Paulo, desde 2017, que eles não ganham no Allianz Parque eu fui em todos os jogos, todos os jogos que o Palmeiras ganhou do São Paulo eu estava lá eu lembro que em 2017 nós ganhamos o São Paulo com uma virada, o São Paulo estava ganhando de 2x0 a gente virou para 4x2 no Allianz Parque agora o time do Luxemburgo me faz quebrar esse tabu perder ridiculamente, ridiculamente, ah nem sei como se fala essa merda para o São Paulo, jogando futebol pífio gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus eu só queria pedir mesmo o apoio de vocês aqui com likes, se inscrevendo no canal aí se vocês não forem inscritos, ativando o sino da notificação eu estou muito brava, muito, muito brava eu que vi o Palmeiras dando goleadas e mais goleadas em cima do São Paulo ali dentro do Allianz Parque eu que vi o Palmeiras ganhar do São Paulo dentro do Morumbi depois de 15 anos, né? então o Palmeiras construiu aí algo em cima do São Paulo que fazia com que a gente comemorasse agora me fez uma derrota dessa daí dentro do Allianz Parque ah, vai falar pra mim que o time do Palmeiras não tinha condições de ganhar do São Paulo hoje ah, meu amigo, pelo amor de Deus mas quando eu corneto, quando eu falo do Luxemburgo quando eu falo que o Palmeiras é um time desorganizado o Palmeiras não tem treinador pronto, a culpa é minha porque eu sou corneteira porque eu não entendo merda nenhuma de futebol porque o Luxemburgo é grandioso na história do Palmeiras e não merece críticas ah, dá licença, né? pelo amor de Deus se até o Felipão a gente criticou e falou milhares e milhares de vezes pediu a cabeça dele algumas vezes também com a insistência de alguns jogadores agora eu não posso falar do Luxemburgo bom, gente vamos falar do primeiro tempo do segundo do Palmeiras comecei meio com desabafo aqui porque eu tô cansada e assim, não é só o Luxemburgo, viu? é jogadores ali dentro do Palmeiras eu tô cansada de ver jogadores que não tem alma que não tem vontade que não se entregam que não sabem o que é jogar um clássico eu tô cansada eu cansei eu cansei, de verdade eu não sei nem mais o que falar nem mais, nem mais é, mas vamos lá vamos lá, vamos lá que as palavras vão sair aqui porque eu realmente estou bufando eu não esperava que o Palmeiras perdesse eu nunca comemorei tanto o empate que nem eu comemorei comemorei nunca torci tanto por empate que eu não tava torcendo, né? porque até então o jogo tava 1x0 pro São Paulo e o Palmeiras tinha total condições de empatar pelo menos o jogo e o primeiro tempo do Palmeiras foi ridículo a maior posse de bola foi do São Paulo as melhores chances de gol foram do São Paulo o Palmeiras foi engolido pelo Igor e pelo... gente, esqueci o nome do cara, gente eu já até xinguei o Reinaldo eu já até xinguei ele lá né, nesse Palmeiras e São Paulo aí que o Palmeiras ganhou de... que eu falei de 4x2 meu Deus, como é que eu xinguei esse Reinaldo lá? e... a gente foi engolido por esses dois jogadores o Reinaldo no primeiro tempo acho que chutou 2x3 bolas aí pro gol né, teve uma cabeçada do Igor também no meio do Luan e do Felipe Melo Felipe Melo, ridículo ridículo, não marca ninguém o Luan, pelo amor de meu Deus que saudade do Gomes e aí o Palmeiras depois, acho que dos 30 minutos resolveu acordar um pouco porque eu até falei no pré-jogo Palmeiras precisa marcar a saída de bola do São Paulo porque o São Paulo é um time que sai tocando ali com o goleiro o zagueiro até chegar no meio até conseguir fazer a jogada o São Paulo é isso mas ninguém nem um jogador do Palmeiras conseguiu pressionar aí lá pro primeiro tempo 30 minutos do primeiro tempo acordaram ó, vamos pressionar um pouquinho o São Paulo aqui aí que o Palmeiras teve algumas chancezinhas algumas, tá? é... eu acho que o Patrick de Paula que tentou é... chutar uma bola pro gol aí de fora da área e... basicamente foi isso, né? é, primeiro tempo foi isso é um chute do Wesley também Wesley sozinho cortou lá e chutou foi esse esse daí esses dois lances foram no primeiro tempo do Palmeiras Palmeiras dominado foi dominado pelo São Paulo e eu não me revolto, gente eu me revolto porque eu vejo o tanto que a torcida do São Paulo implora pra saída do Diniz o quanto a torcida do São Paulo briga com o Daniel Alves fala que o Daniel Alves não tá jogando nada pede mudança no time do São Paulo ou eles ganharam da gente dentro do nosso estádio quebraram um tabu aí desde 2017 sabe, é inacreditável que o Luxemburgo tenha conseguido essa proeza ô, nem o Menezes nem o Eduardo Batista e nem o Roger Machado perderam pro São Paulo o Menezes que eu morria de criticar aqui ganhou do São Paulo de 3 a 0 ô, dá licença o Luxemburgo me perde eu tô revoltada mesmo não quero nem saber se você não concorda caguei sai do canal vaza vai ler figurinha se você não tá puto com a derrota do Palmeiras sei lá vai assistir uma série um filme eu tô revoltada mesmo não aceito não aceito e não vou aceitar principalmente pelo investimento alto que teve dentro do Palmeiras ah, mas esse ano não teve mais os anos os anos passados retrasados teve, tem jogadores até agora aqui que ganham milhões Ramires Fulano Ciclano o Rony que foi contratado por não sei quantos sabe é, Borja Dervos que estão emprestados aí foi só dinheiro do Palmeiras Brunenco que graças a Deus acabou de ser vendido mas que também era uma folha salarial no Palmeiras alta e o Palmeiras ficou pagando até aí o dia de hoje entendeu são muitas coisas erradas devido a quem? a má administração Galhote Matos Galhote continua aqui mas pra mim demitiria é, diretoria todinha técnico jogadores começaria tudo do zero vamos contratar de novo vamos contratar de novo é, tirei o foco aqui o Palmeiras entrou pro segundo tempo aí é, pressionado já pelo São Paulo de novo aos 3 minutos teve um chute forte do Reinaldo e aos 5 minutos é, o Banner de, o Brenner desculpa, Brenner Brenner de cabeça é, em cima do Melo de novo Melo marcando borboletas, né pelo amor olha que eu defendi o Melo aqui já muitas vezes muitos quem me acompanha esse canal sabe o tanto até pano já passei aqui pro Felipe Mello e quase gol do São Paulo já tava ali, né já tava esperando o gol acontecer mas aí teve o lance do pênalti o Esteves o Esteves que assim, gente sinceramente apesar de tudo do jogo não achei que foi pênalti em cima do São Paulo eu já vi pênaltis piores não serem dados mas foi, né fizeram o gol aí o o Jailson não conseguiu defender e aí o Luxemburgo acordou pra vida opa, tamo perdendo vamos fazer substituições aqui aí ele colocou o Scarpa o Luiz Adriano o Verão tirou o Wesley tirou o Willian e tirou o Rafael Veiga ele tirou o único que tava dando velocidade pro time que era o Wesley o único aí ele bota Scarpa Luiz Adriano e Verão poderia ter entrado com Scarpa desculpa poderia ter entrado com Luiz Adriano poderia porque ele entrou então Luiz Adriano o Wesley e o Willian o Willian de um lado o Wesley do outro e bota o Luiz Adriano ali na frente mas não ah porque o Luiz Adriano tava lesionando mas não colocou o cara no segundo tempo já entrava com ele aí o que acontece Luxemburgo depois do que uns minutinhos a mais aí entrou também com Danilo e com Ramirez aí ele enche o Palmeiras de volante e tirou o Esteves e o Zé Rafael aí o Scarpa acabou indo pra lateral e tirou o Zé Rafael também o Esteves e o Zé Rafael e mudou alguma coisa o Palmeiras conseguiu fazer gol o Palmeiras conseguiu atacar ele falou opa vem cá Ramirez vem cá que você vai ser a salvação né vou te colocar aqui que você vai mudar o Palmeiras ali dentro de campo aconteceu isso gente pelo amor de Deus que jogo foi que eu assisti porque depois dessa substituição ele fez 5 substituições quem que machucou o Luan aí a gente ficou com quantos um jogador a menos porque o Luan foi lá pro ataque botou o Ramirez lá atrás pra ser zagueiro pra que Luxemburgo pra que fazer 5 substituições antigamente o futebol era 3 sobreviveram há tanto tempo com 3 substituições porque não faz 3 ou 4 faz 4 de uma vez sei lá deixa faz 2 faz 2 mais 2 e deixa 1 pro final se precisar porque só pode trocar 3 parar 3 vezes né então faz 2 substituições mais 2 e deixa 1 por causa de o que aconteceu com o Luan aqui e se o jogador é expulso ou machuca igual aconteceu e aí a gente ficou sem a gente ficou com 1 a menos ali e olha que Luan e Felipe Melo já tava sendo né uma defesa pelo amor de Deus pífia que saudade do Gomes mas não ficamos com 1 a menos porque não tinha mais ninguém pra pôr e ele bota o Luan lá no ataque o Ramirez lá atrás agora eu tenho que passar pano pro Luxemburgo ah dá licença né eu queria saber onde que tá aqui os apoiadores do Luxemburgo que me xingaram falaram que eu sou burra porque eu não entendo nada porque o Luxemburgo é o maior técnico que já treinou o Palmeiras que eu não vivi 93 que eu não vivi 94 que eu não conheço a história do Palmeiras ah meu amigo ah pelo amor de Deus né queria saber onde você tá aqui comenta aqui queria saber mesmo se eu sou tão burra assim será que eu não enxergo as coisas ou o Palmeiras tá mandando o nó tático do Diniz e eu sou culpada a errada é a caça corneteira você é corneteira menina você não tá vendo não ah dá licença tomando um gol aí no finalzinho é o Scarpa até chutou uma bola forte acho que teve um é uma bola forte também de acho que foi de falta depois ele ah sei lá acho que foi basicamente isso tomando um gol no finalzinho aí eu falei pronto já era joguei a toalha perdeu perdemos pro time de São Paulo tô revoltada muito revoltada se eu pudesse fazer demissões no Palmeiras eu demitiria todo mundo olha dava pra contar nos dedos aqui acho que de uma mão qual seriam os jogadores que eu deixaria porque ninguém tem alma ninguém sente nada será que saiu alguém dando risada hoje não sei não vi coletivo ainda será que saiu alguém abraçando o jogador de São Paulo ali hoje não sei igual fizeram com o Botafogo mas quando eu corneto sempre falei aqui né a Palmeiras empatou mas nossa jogou feio os Palmeiras pegar um timezinho melhor vai tomar sufoco não você não entende nada imagina a Palmeiras jogou bem nada a ver empatou tá bom ah ganhou jogando feio tá ótimo maravilha importante é o resultado final importante é o gol importante é a vitória toma toma aí quantos times de Série A nós ganhamos esse ano? no Brasileiro fala pra mim aqui comenta aqui que eu já foram tantos né que eu já até perdi a contagem já até perdi bom gente esse daí é o pós-jogo tá esse não tenho mais nada pra falar na verdade teria sim ficaria até amanhã aqui falando dessa partida horrorosa desse time com o Xemburgo espero que a hora que eu estiver passando esse jogo apareça lá o Xemburgo demitido do Palmeiras mais tantos jogadores mais tantas pessoas eu espero de verdade de coração espero porque não adianta só demitir técnico fazer limpa no Palmeiras e não contratar jogadores não adianta ah desculpa aí se eu falei alguma besteira tô revoltada tô brava mesmo clássico eu fico o pé da vida quando perde principalmente jogando da forma que jogou hoje contra o São Paulo Palmeiras não se impôs em campo Palmeiras poderia muito bem ter sido superior Palmeiras poderia muito bem ter sufocado o São Paulo deixou o São Paulo jogar tocar bola Palmeiras deu espaço Palmeiras foi lento Palmeiras foi tudo de ruim hoje tá então deixa o comentário de vocês aqui não vou falar mais nada não senão o surto aqui vai ser pior né a gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras espero que a próxima informação seja demissão do Luxemburgo amém deixa aí o comentário de vocês família a gente se vê no próximo vídeo e avante palestra a gente se vê no próximo vídeo